Moradores que utilizam a linha de ônibus Rodoviária Bela Vista devem ficar atentos às mudanças. Com o funcionamento do novo fórum, que já está em atendimento desde setembro do ano passado, os horários serão reajustados para atender o público do fórum, moradores e estudantes da Unesp. Os novos horários podem ser conferidos no site da empresa rapidosaupaulo.com.br. Lembrando que as alterações servem para os dias da semana, fins de semana e feriados. Thaís Nascimento, de Rio Claro.